Ai Douglas, por que eu vou resolver uma questão do Ita, se eu estou estudando para o Enem? Olha essa questão aqui que já caiu no Enem, sobre o tubo de kink, e verifique a pergunta que está sendo feita. Se diz que o som está muito intenso, depois ele fica com um som praticamente nulo. Agora, olha essa questão do Ita. Exatamente a mesma questão, falando que a intensidade sonora detectada por um microfone aqui, passa de um máximo para um mínimo. A mesma questão. Então quando eu disser pra você, estuda essa questão do Ita, pra se preparar pro Enem, não duvide de mim. Ah Douglas, mas essa questão que eu vou pular, por que vai ser difícil. Esta tem uma solução simples e nem é tão difícil.